A casa de acolhida Madre Bernarda recebe diariamente acompanhantes de pacientes do Hospital Regional São Paulo. A Salete veio de Joaçaba acompanhar o marido, que está internado, e não tinha onde se hospedar, mas assim que chegou na casa, foi bem acolhida. Eu cheguei aqui muito desanimada, muito para baixo, eles estavam almoçando, eu já não sabia nem o que fazer. E eles me acolheram muito bem, foram todos muito queridas, arrumaram um prato na mesa, me chamaram para almoçar. Eu me senti tão confortável como eu estava na minha casa. Segundo a coordenadora da casa, o projeto não recebe nenhum recurso, e tudo é mantido através de doações e de alguns eventos que são promovidos. Um deles é o brechó. Então a gente promove esses eventos em busca de uma renda que custeia as despesas fixas mensais da casa, que é a água, a luz, a manutenção da máquina de lavar, que é bastante usada, é o gás, é compra de produtos de limpeza e higiene. Todos os dias a casa recebe muitas doações de roupas, cobertores. Quando a doação chega aqui, é feita uma triagem. Primeiro é selecionado o que vai ficar na casa, depois o que vai ser doado ao hospital. E o excedente é feito o brechó. Para vocês terem uma ideia, tudo o que está aqui é de uso da casa. São produtos excedentes que a gente ganhou em demasia e está passando adiante louças, decorações e que são bem interessantes produtos para casa. Tem peças masculinas, femininas, infantil, calçados e também artigos de casa, como cortinas, guardanapos, tapetes e tem também peças novas. O preço é bem em conta. O infantil sai por R$ 2,00, o adulto qualquer peça por R$ 4,00. E esses kits de casa, dependendo da quantidade de itens que vem por kit, são de R$ 5,00 ou R$ 10,00. Tem muita coisa, coisa boa, a gente ganhou coisas de lojas, coisas novas com etiqueta em cima, que vocês vão poder comparar o preço até de R$ 40,00 a R$ 50,00, que vão estar sendo por R$ 4,00. O brechó acontece no próximo sábado, dia 11, na garagem da Casa de Acolhida, das 7 horas da manhã até às 6 horas da tarde e sem fechar ao meio-dia. E aí